Olá, você acompanha agora mais um NBR Entrevista. Qualquer cidadão brasileiro vai poder contribuir para a discussão do novo modelo de classificação indicativa no país. A intenção do Ministério da Justiça é coletar argumentos de pais, emissoras de televisão, produtores e distribuidores de filmes e qualquer pessoa interessada no tema. Sobre esse assunto eu converso agora com o Davi Pires, diretor do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação do Ministério. Obrigada pela sua participação. Davi, por que esse debate público, essa consulta pública, depois desses quatro anos de aplicação da classificação indicativa? Bem, nós temos quatro anos de aplicação da classificação indicativa nesse formato, um formato que a gente chama Nova Classificação Indicativa. Temos um manual de classificação indicativa, que já tem quatro anos, e este manual, essa classificação que nós vimos fazendo no Ministério da Justiça, ela é, de certa forma, atende às necessidades da sociedade. A gente observa isso, a gente tem, inclusive, pesquisas nesse sentido. Mas, a gente precisa também aproximá-la da sociedade. Ou seja, nós temos critérios, o manual é um manual claro, ele tem critérios claros e objetivos que são disponíveis ao público, estão no site do Ministério da Justiça, mas a gente precisa ouvir também a sociedade, porque a sociedade muda muito rapidamente, e os meios de comunicação, especialmente. Nós tínhamos, no início da classificação indicativa, algumas críticas ao serviço, algumas confusões com relação ao que se pretendia com a classificação indicativa. Pois é, havia um certo temor de cerceamento da liberdade de expressão, de censura. Qual o balanço, como é que tem sido essa relação com as emissoras, com os produtores e as demandas da sociedade também? Exato. Isso é, essa questão, desta confusão com a censura, é um fenômeno histórico. O Brasil viveu um longo tempo de ditadura onde existia uma censura. A censura é diametralmente oposta ao que se faz hoje com classificação indicativa. A classificação é uma informação que se dá aos pais acerca do entretenimento, da melhor forma de escolher o entretenimento dos filhos. Ou seja, a gente diz às famílias do que trata a obra e para qual faixa etária ela não seria recomendada. Mas os pais é que decidem. A Constituição fala que a educação de crianças e adolescentes é uma corresponsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Todos têm que fazer, cada um tem que fazer a sua parte. Não há nenhum tipo de interferência no conteúdo, enfim. Em absoluto, não há qualquer interferência, não existe nenhuma temática proibida, não existe nenhum tema que seja proibido. Na verdade, o que existe são classificações. As classificações, é evidente que temas mais sensíveis ou excesso de sexo, excesso de violência, excesso de consumo de drogas, terão classificações etárias mais elevadas. E da parte da sociedade, como é que tem sido, o que vocês recebem de feedback aí? Bem, nós fizemos há uns dois anos, é uma pesquisa que já está um pouco antiga, né? Porque quando a pesquisa foi feita, não tínhamos ainda completado dois anos da classificação indicativa. Mas, mesmo assim, ela reflete que mais da metade da população, e a população, é bom que se diga, que nessa pesquisa foram feitas, as entrevistas foram feitas com famílias, então não é um universo censitário, é um universo do objeto da classificação indicativa. E essas famílias, mais da metade das famílias, se dizem preocupadas com o que os filhos assistem na TV. 52% das pessoas, das famílias, pais ou responsáveis, se dizem preocupados com o que os filhos veem na TV, ou muito preocupados com o que eles veem na TV. E mais da metade também diz que usa os critérios da classificação indicativa. Como a pesquisa foi feita também com crianças e adolescentes, a gente observou que quase metade, 48% das crianças e adolescentes entrevistadas, dizem que usam ou que respeitam as indicações da classificação. Agora, esse debate, quer dizer, não pretende ser um plebiscito, pretende ouvir realmente argumentos de pais, de produtores, enfim. Sem dúvida. Esse debate, ele é interessante porque ele é feito exclusivamente na internet. E a internet propicia um debate franco e aberto. É interessante que os argumentos de cada um possam ser vistos e comentados pelo debatedor seguinte. Existe um formulário com perguntas? Como é que é feito isso? Não, não existe um formulário. A gente discute um blog do Cultura Digital, culturadigital.br.classind, e que as pessoas podem discutir dois grandes pontos, são duas grandes discussões paralelas. Uma, são as normas da classificação indicativa. Hoje, nós temos cinco portarias e pretendemos unificá-las, ao final desse debate, em uma só. Por que essa unificação? Essa unificação dá uma facilidade de sistematização, dá uma capacidade do indivíduo ter toda a legislação, da classificação indicativa, um único documento, e um documento especialmente atualizado, é o que nos interessa. Atualizado em que termos? Atualizado diante dos valores da sociedade. Bem, então, um dos pontos de discussão é a normatização. O outro são os critérios. Nós temos os diversos critérios que se relacionam, basicamente, com relação à incidência de imagens de sexo, de violência ou do uso de drogas, e as diversas tipos, nuances de formas como aparecem essas cenas. Então, essa classificação está toda também disponível neste blog, todos esses itens estão no blog, e algumas desses critérios também têm exemplificação com vídeo. Ou seja, a pessoa olha lá no desvelada e vai ter uma imagem que já apareceu em algum filme, apareceu em alguma novela, alguma programação, que indique o que é que a gente fala quando está dizendo no desvelada. É que a abordagem, muitas vezes, é de um tema complicado, às vezes delicado, mas é uma abordagem também delicada e que cabe perfeitamente no horário cedo. Exatamente. Isso é uma questão bastante interessante, porque nós dizemos sempre que, como a classificação é meramente indicativa, e são as famílias que vão decidir, efetivamente, o que crianças e adolescentes devem ou não devem ver, é interessante, até mesmo, que alguns pais, alguns que são mais liberais, assistam determinadas programações junto com seus filhos. Aquela classificação indicativa pode ser um alerta e uma oportunidade de debater temas que antes seriam difíceis. E aquela imagem na TV ou num filme pode provocar uma discussão que seja importante para a criança. E as próprias emissoras devem basear também suas decisões muito mais no mercado, que não aceitaria, de repente, aquele tema tratado em um determinado horário. Existem alguns temas que têm essa peculiaridade. Uma questão que até causou uma certa discussão pública foi a questão do beijo gay. Já teve uma novela que chegou a quase encaminhar o beijo gay e se colocou a culpa na classificação indicativa, que não sairia por conta da classificação indicativa. Mas, para nós, não. Um beijo gay é idêntico a um beijo hétero. E se a homossexualidade for tratada com respeito, é até um ponto que pode atenuar uma classificação mais elevada. Bom, o prazo agora para as pessoas participarem desse debate? O prazo desta consulta pública, desse debate público, vai até 18 de dezembro. E nós, assim, achamos muito importante, gostaríamos muito de chamar a todos para participar do debate, porque é um debate que não é um debate, como você falou anteriormente. Não é um debate censitário, ou seja, nós não vamos buscar o número de argumentos contra ou a favor. Não, nós vamos procurar o debate de argumentos, ou seja, a consistência dos argumentos que são apresentados. E, para isso, é importante que as famílias se manifestem, que os próprios adolescentes e crianças se manifestem, mas, sobretudo, também quem faz as obras audiovisuais. E nós não classificamos somente televisão e cinema, classificamos também DVD e classificamos jogos, jogos eletrônicos e jogos de interpretação. E critérios podem vir a ser modificados? Sem dúvida. Os critérios podem ser modificados, podem ser modificadas também as faixas etárias, a vinculação horária pode ser modificada também. São sugestões que já apareceram nessas duas semanas de debate, já começam a aparecer. E a gente espera que argumentos contrários e a favor a essas proposições vão surgindo no correr do debate. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Eu conversei com o Davi Pires, diretor do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação do Ministério da Justiça, sobre classificação indicativa. Se você quiser mais informações, acesse www.mj.gov.br. Para participar da consulta, acesse culturadigital.br. E você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.